Manhã de terça-feira, Delegacia de Polícia Civil da cidade de Coruatá, por aqui movimento tranquilo. Mas na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar e a Polícia Civil registraram uma tentativa de homicídio. O fato aconteceu na Avenida da Bandeira, bem próximo à linha férreo, aqui no centro da cidade de Coruatá. Um elemento identificado como Julielso Ferreira, mais conhecido como Veinho, que já tem diversas passagens pela polícia e principalmente aqui na Delegacia por Roubo e Furto, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Até agora a polícia não sabe dizer quem tentou matar o Veinho na tarde de ontem, mas o mesmo foi alvejado a tiros bem aqui na Avenida da Bandeira. Por alguns minutos ele ficou caído no chão à espera do socorro. Pessoas que passaram pelo local registraram o momento em que esse homem foi socorrido por populares. Veinho, como é conhecido, foi levado para a UPA da cidade de Coruatá. A UPA ainda chegou a ser levada para o Hospital Macro Regional, mas está fora do perigo de morte. Inclusive já está em casa. Esse homem já foi preso várias vezes por roubo e furto aqui na cidade de Coruatá. É um viciado, segundo a polícia. Usa drogas, como não tem dinheiro para sustentar o vício, ele acaba cometendo roubos e furtos. E aqui na Delegacia tem uma lista extensa de crimes cometidos por esse elemento, que ontem se livrou da morte. A gente tem um viciado. 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 A gente tem um viciado.